Oi, nesse exemplo a gente vai fazer um programa que recebe o salário de funcionário e calcula um novo salário considerando um aumento de 25%. Bom, o programa segue mais ou menos a mesma linha do que a gente já viu nos exemplos 1, 2 e 3. A gente cria uma classe scanner para poder receber os dados do teclado. A gente precisa de duas variáveis, uma para guardar o salário e a outra para guardar o novo salário. Basicamente a gente recebe o salário e a conta é o salário mais os 25% do salário anterior e a gente tem um novo salário. Executando o programa a gente entra com o valor e ele calcula para a gente. A gente vê que o valor apresentado aqui é a saída desse comando. Então, fiz uma variação, onde a gente pode ter uma saída um pouco mais bonitinha. E basicamente é a mesma ideia, só que agora a gente imprime o salário, o aumento e o novo salário. Como eu preciso saber o aumento, eu tive que criar uma variável adicional, aumento. Nela eu calculo os 25% e o novo salário é o salário mais ou menos. É bem simples.